Divulgação animada de canais. Queridos e desconheiros, iremos colocar aqui a canção da América na voz do Milton Nascimento. Mas, iria dar strikes, então o que fizemos? Chamamos o primo dele, Milton Falecimento. Putz, é Milton Falecimento, é primo do Milton Nascimento? Exatamente, não canta tão igual assim, um pouquinho diferentezinho. É um pouquinho lixo, cara. Essa aí vai ser na divulgação? Exatamente, iremos assim divulgar quem posta o Donizete em suas comunidades, quem fala alguma coisa bem, quem fala alguma coisa bem deles, sim, ficou muito feliz. Principalmente quem posta em sua comunidade ou faz uma divulgação. É, poucos então, vai divulgar poucos. Divulgaremos poucos, mas pelo menos esses fizeram alguma coisa útil para o Donizete montar. Ele ficou muito feliz, acharam aquele dia. Agora, Milton Falecimento, tá aquecendo a voz? Estou aquecendo a voz, bicho. É, Roberto Carlos. Eu tenho quase que voz parecida, cara. São transimações. É, mas você não é primo do Milton Nascimento, cara? Agora eu fiquei perdido. É, faz de conta o que ele é, qualquer coisa assim, cara. Muda essa voz, Roberto Carlos não, cara. É, Milton Falecimento, viu? No YouTube, sem strikes. É, será que não vai dar strikes? Está cantando o Canção da América. Canção da América. Deixa eu ver aqui os compositores. Fernando Blantz, Milton Falecimento. Obrigado, Sony. É, La TV Music. Tamo junto. É, tamo junto. É, tô vendo mais um strike. Mais um strike o quê? Então, cante aí o Milton Falecimento. É, com você. Iremos enrolar assim, porque iremos fazer a divulgação com a voz maravilhosa do Milton Falecimento. É, vai falecer mesmo, cara. Ele vai, só te ouvir, sei lá. Ah, cinco aninhos derrisados. Cala a boca. É, com você, Milton Falecimento. Obrigado, cara. Vou cantar. Amigo é coisa pra se guardar. Ah, putz. Comecei de novo, cara? Ele me interrompeu. É, Garotinho Esconinho. Pare de interromper o Milton Falecimento, cara. Senão eu vou te processar. Ah, tá bom. Então eu vou colocar um fone de ouvido aqui. Eu vou escutar um cansa em roças aqui, que é muito melhor. É, também vou escutar. Pensa um foninho aí com você. Milton Falecimento. Faz o que você quiser. Enrola aí. Obrigado. Amigo é coisa pra se guardar. Debaixo de sete chaves. Dentro do coração. Assim falava a canção. Que na América eu vi. Mas quem cantava chorou. É, o que que foi, Garotinho Esconinho? É porcaria. Eu quero te falar. Por favor, meu esforço. Conclua. Quer dizer, continue. Ao ver o seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou. Agora é, Daniel. Com o seu canto que o outro lembrou. É, pode ser também. Melhor do que nada, né? E quem voou no pensamento ficou. Com a lembrança que o outro cantou. É, cantor chorou, cara. Sabe ler não, analfabeto? Eu só leio, cara. Ô, Garotinho Esconinho. Cala a boca. Deixa de concluir. Essa porcaria que essa é a maravilha. A letra é maravilhosa. Mas cantor aqui é uma porcaria. Eu não estou recebendo cachê, cara. Tudo bem. Você é maravilhoso. Mito falecimento. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo é a distância, diga um não. Mesmo esquecendo a canção. É, esquecendo a canção. Você não sabe pra cantar, cara. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. É, isso aí é verdade. Pois seja o que vier. Seja o que vier. Venha o que vier. É, venha o que vier. Estou acelerando. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Ah, desaparece, cara. Eu consigo cantar aqui. Essa porcaria. Aquele outro escurrinho. Deixa ele concluir. Ah, deixa eu cantar um pedacinho. Ah, então vai. Eu não sei. Vai, Roberto Carlos. Qual é o que eu falei? Roberto Carlos. Milton falecimento. Qualquer dia, amiga, a gente vai se encontrar. Seja o que vier. Seja o que vier. Seja o que vier. Putz, falou dele pior ainda. Venha o que vier. Roberto Carlos. Santas maçãs. Venha o que vier, bicho. Qualquer dia, amiga, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. É, meu Deus, que porcaria. É, tá enchendo linguiça. Enchendo linguiça, é pra ter uns dez minutos aqui pra gente colocar na divulgação. Entendeu, grátis corinhas? Caçado de strikes e dislike. É, não, dislike, tudo bem. É, deslites autorais. É verdade. Então, Milton, falecimento. Você vai cantar esses pedacinhos finais aqui pra repetir. Porque cantar a música toda de novo, eu cometaria suicídio. É, então ida aí, cara. Milton, falecimento, por favor. Eu vou pra primeiro. É meu cachê, bicho. Paga meu cachê aqui. Tudo bem, então. Grátis corinhas. Tenho dinheiro aí pra pagar o cachê pro Milton falecimento. É, eu tenho um real. Eu tenho mais um e cinquenta aqui. Uma moedinha. Três reais aqui o meu falecimento. Pô, cara. Três reais, cara. É, o que dá pra ser sua voz aí, meu? Tá louco? Que isso? É um desprestígio, talento, caralho. Rock in Rio. Recusei Rock in Rio. Recusou Rock in Rio. Tô sabendo, cara. Tô sabendo. É, porcaria, cara. Catalogue. Pois seja o que vier. Seja o que vier. Venha o que vier. Venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amiga, a gente vai se encontrar. É, se eu encontrar com você, eu te atropelo, cara. Pô, pra ver se você aprende de cantar. É, é verdade. Ele disse, calma a boca. Ele disse que, seja o que vier. Ah, pula essa parte. Seja o que vier. Venha o que vier. E venha o que vier. Pronto. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Ah, 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 ah. Putz, cara. Quem que é o compositor? Deixa eu ver. Fernando Branche e Milton Nascimento, cara. Perdoe. Sony, é, Strike, cara. Eu tô, vou ligar pra Sony. Que isso, Milton. Quase que eu falei Nascimento de novo. Milton, falecimento. Foi uma desonra. Muito obrigado. Você realmente não quer estar absolutamente nada. Eu vou mandar a Darcy Gonçalves dar o comentário dela aqui. Só anota. Ah, o que? Ela está falando para a mão. Esse cantor no cantamento é minha alma, filho da vó. O que é isso, cara? Olha só. Leva o Milton falecimento junto, desaparece daqui. É oito minutos. Será que dá para fazer uma divulgação boa com oito minutos? Ah, não é na exceção de linguiça? Dez minutos? Então vamos cantando nós mesmos um refrão. O que eu e você? É, melhor que esse Milton falecimento aqui. Então assim, vamos recitar então. Seja o que vier. É, seja o que vier. Venha o que vier. É, venha o que vier. Eu tenho cinco aninhos. Qualquer dia, amiga, eu volto. A te encontrar. Eu canto melhor que vocês, seus babacas. Qualquer dia, amigo, a gente. Vai se encontrar. Será que já deu dez minutos de exceção de linguiça? Ah, nove minutos? Tá bom, cara. A gente divulga a meia-luz aí. Os poucos põem a gente na comunidade mesmo. É verdade. Poucos põem a gente na comunidade, mas a gente vai retribuir os poucos. O pouco com Deus é muito. Não é ditado? E o muito sem Deus é nada? É verdade. Tem cinco aninhos. Eu sei disso. É verdade. Eu estava ao lado de Jesus. Ele disse, Ah, cara. Para de mentir. Eu pinoque. Quando Jesus falou isso, eu fiquei emocionadíssimo. Ele colocou a mão no meu ombro. Ele disse, Ele colocou a mão no meu ombro. Ele buscou assim você ontem. Foi dois mil anos atrás. É, sei. É, sei. Você era o burro. Você era o burro. Eu era o burro. Eu vou te mostrar o burro. Então, eu poderia ser o burro sentado no Jesus. Jesus sentado em mim. Quase que eu falei o contrário. Ele tomou um castigo ninja de Jesus aqui. Jesus estava sentado em mim se eu fosse o burrinho. Viu, Jesus? O cara disse que eu disse que me confundiu. Ah, cara. Você falou. Cala a boca. Então, estava falando que... Ah, você está enchendo linguiça. Estava enchendo linguiça, não. Então, eu estava sentado ao lado de Jesus assim. Eu era tipo um discípulo mais amado. João, te inveja de mim. Te inveja de mim. Ah, putz. Nossa, João. Aposto no João. Castiga ele. Pulveriza ele. Que pulveriza o quê? Mas, realmente, Jesus era fantástico, maravilhoso. Então, vamos encerrar essa divulgação animada de canais. Já passou dez minutos. Graças a Deus, conseguimos. Enrolation Association. Tossi também. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado quem colocou a gente na comunidade. É verdade. Poucos colocam, mas estão abençoados. E quem faz divulgação de vídeos, talvez, em menor quantidade. Todos vocês. Fiquem com Deus. Membros dos canais. Temos apenas um aqui. A Tânia Moraes. Vila na Roça. Alguns também fizeram divulgações de vídeo. Muito obrigado. Serão apresentados aqui. Muito obrigado também. Fiquem todos com Deus. Ao infinito além. É. Valeu, Lúcia. Também pelos quatro mil horas. É verdade. Ela desapareceu. Ela foi pro infinito além. Foi pro infinito além. Foi lá no Gatolante. É, Gatolante. Então, fiquem todos com Deus. Ao infinito além. Meu teu falecimento. Muito obrigado pela desonra. Você cantou maravilhosamente uma porcaria. Eu tô tomando, olha só. Pingado. E pouco batega. Que deu pra comprar esses três reais aqui. Faltou dez setavos. Ficou devido dez setavos lá pra vocês. Eu coloquei na conta de vocês. É, dez setavos. Cara, é uma balinha. Balinha. É verdade. Depois a gente acerta lá. Daqui a duzentos mil anos com o dono da venda. A gente está jurado de morte lá, mas tá tudo bem. Então, fiquem todos com Deus. Ai, finito além. Fomos. Tchau. Peraí, dois minutos. Pode dar certinho. É, dois minutos. Tem cinco aninhos. Tchau. 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 Tchau.